Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra que está sendo relançada pela VIDE Editorial, O Sexo Privilegiado, de Martin Van Cravelt. Bom, deixarei na descrição desse vídeo o link para quem tiver interesse em adquirir a obra e o cupom de desconto que pode ser utilizado no site da VIDE Editorial. Nesse vídeo aqui eu vou abordar, falar um pouco sobre o autor e os temas que são debatidos, aventados aqui na obra do historiador Martin. Então, ele é um militar israelense, historiador, nasceu na década de 40 em Roterdã, estudou História na Universidade Hebraica de Jerusalém em 1971, tornou-se PHD na London School of Economics com uma tese sobre a Grécia e a Iugoslávia na Estratégia de Hitler. Então, bom, esse livro ele vai erigir, levantar questões relacionadas ao discurso atual feminista. No início da obra, ele vai falar o que ele quer dizer com essa expressão o sexo privilegiado. Ele vai falar na introdução da obra, ele vai dizer o seguinte, para os leitores, para que eles não pressuponham algo errado, quero esclarecer a que me refiro precisamente com a expressão sexo privilegiado. Ao utilizá-la, não nego que a natureza, ao criar as mulheres mais frágeis do ponto de vista físico, lhes impor o fardo da menstruação, da gravidez, do parto e da lactação, tornou sua condição sob certos aspectos mais difícil que a masculina. A expressão também não quer dizer que a vida feminina é um mar de rosas. O que sexo privilegiado pretende significar é o seguinte, há outro lado da questão que deve ser considerado a saber. Para cada desvantagem que as mulheres sofrem, também desfrutam de um privilégio igualmente importante, ou até mais importante para suas vidas. Muitíssimas autoras decididas a enxergar a opressão em tudo que é lugar, e muitíssimos autores compelidos por colegas a sentirem-se culpados, raramente fazem menção a esses privilégios. Porém, sem referência aos privilégios, torna-se incompreensível boa parte da vida social nas páginas seguintes. Procuro apresentar uma versão fidedigna dos acontecimentos. Então, através dos seus capítulos, ele vai trabalhar esses mitos que, segundo ele, são levantados em relação à mulher. Então, no capítulo 1, ele vai preparar terreno e analisar as crenças a respeito da alegação da opressão feminina ao longo da história. Então, ele vai trabalhar, por exemplo, como que eram as mulheres na Grécia, as mulheres como elas eram tratadas pelos nazistas, enfim. Ele vem pegar esse contexto histórico e aí ele vem apresentando uma contrapartida, mostrando as inverdades que são faladas sobre esse assunto. No capítulo 2, ele trata dos diferentes caminhos que levam, respectivamente, a masculinidade e a feminilidade e demonstra como a natureza e a sociedade se uniram para que ser e tornar-se homem seja mais difícil do que ser e tornar-se mulher. O capítulo 3, ele investiga os privilégios com relação ao trabalho, dos quais as mulheres desfrutam ao longo do tempo e dos quais ainda desfrutam. Hoje, ele vai mostrar que, no decorrer do tempo, quando ele começou a pensar sobre essa tese e até a publicação e atualização do livro, houve só melhoras na vida das mulheres. No capítulo 4, ele explica como as distintas sociedades em diferentes épocas e lugares buscaram garantir a assistência econômica das mulheres mediante o sustento fornecido pelos homens, dado que as mulheres, tradicionalmente, desempenharam menos trabalhos e também trabalhos mais fáceis se comparados aos homens. O capítulo 5 examina a posição da mulher no que diz respeito à lei e ao crime e mostra como as leis criadas, elas vêm, na verdade, beneficiar a mulher. No capítulo 6, ele apresenta o fato de que as mulheres foram dispensadas de participar de guerras e analisa a questão da sua proteção no campo bélico. No capítulo 7, trata dos frutos de se ter concebido às mulheres essa posição privilegiada. Quais são as consequências dessa posição privilegiada? Melhorou? Piorou? O que aconteceu? No capítulo 8, ele analisa por que as mulheres, apesar dos muitos privilégios, continuam reclamando e se vitimizando e no final ele apresenta a sua conclusão. Bom, então no capítulo 1, ele começa justamente por essa questão da lenda da opressão das mulheres E aqui tem um ponto muito interessante, que por mais que o leitor possa, no primeiro momento, discordar da tese do autor o autor apresenta muitas referências para dar subsídio àquilo que ele fala. Então, para vocês terem noção, aqui o livro possui 1189 referências no decorrer de todos esses capítulos aqui Ele coloca todas essas citações, páginas, volumes Então, às vezes, pode ser que você esteja vendo esse vídeo e ache que a tese do autor seja tendenciosa Enfim, eu, independentemente daquilo que você ache, o autor produziu aqui uma obra extremamente fundamentada Então, acredito que para quem tem interesse nesse tema, em esclarecer esses mitos Esse livro é uma excelente pedida, principalmente nesse momento que nós nos encontramos E como eu disse, além de ser um historiador que possui PhD, ele fundamenta a sua obra Na terceira página, por exemplo, eu contei, até a terceira página já são 10 referências bibliográficas Então, bom, se você tem interesse nesse tema Eu indico o Sexo Privilegiado, do Martin Van Krebland Um abraço e até o próximo vídeo